São Paulo, quase 7 milhões de veículos circulam pelas ruas da capital. A cidade perfeita para o Salão Internacional do Automóvel. E esse ano, a data é pra lá de especial. São 50 anos de salão. 50 anos mostrando novidades da indústria automotiva. Uma indústria que não para de criar, recriar e inovar para surpreender e conquistar os consumidores. E tudo isso em larga escala. Afinal, carro se produz aos milhares e em massa. Só que alguma coisa está mudando na maneira de se fabricar carros. As montadoras já abrem espaço para séries especiais para atender diferentes segmentos de consumidores. A gente pode até falar em customização de automóveis. Para mostrar isso para vocês, o Discovery procurou a Renault. Montadora francesa instalada no país desde 98, reconhecida por sua tecnologia e capacidade de inovação. Eu sou a Juliana Almeida e eu vou contar essa história para vocês aqui com exclusividade no DiscoveryBrasil.com. Durante cinco episódios, vamos acompanhar as principais etapas da transformação de um Clio V6 em um carro de competição e de um Sandero Stepway em um showcar especial para o salão, focado na mulher urbana. E os dois carros estarão lá no estande da Renault, no Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, prontinhos e esperando por vocês. Vem comigo que o trabalho já começou! Eu estou aqui na Renault Design América Latina em São Paulo com o Vansan, que é o designer-chefe aqui do estúdio. Tudo bom, Vansan? Tudo. Os profissionais que trabalham aqui receberam a tarefa de pensar na customização do Sandero Stepway em um carro feminino. Por que vocês escolheram a Sandero Stepway para fazer essa transformação? Pois é, o Sandero Stepway é um carro que se destaca bastante na gama da Renault e que é quase o emblemático dos carros que a Renault quer trazer aqui no Brasil e quer desenvolver. E vocês fizeram esse carro pensando na mulher brasileira? Justamente. A mais de pensar na mulher, nós pensamos nas tendências. Um dos focos que nós tivemos com a mulher e também a moda foi a São Paulo Fashion Week. É uma grande fonte de inspiração para nós, pensando que ter essa inspiração para o nosso carro, nós vamos poder depois abrir esse tema lá para o resto do Brasil. Este local é mais do que especial para os aspirantes a pilotos de competição. Por aqui já passaram Felipe Massa, Cacá Bueno e Bruno Sena, por exemplo. É o Centro de Pilotagem Renault Brasil, dirigido pelo piloto Roberto Manzini. Meu negócio é velocidade. Bom, se o negócio é velocidade, eu estou aqui com a pessoa certa. Estou aqui com o Manzini. Tudo bem, Manzini? Tudo bom. Bom, pelo visto a gente vai ter bastante trabalho pela frente, né? Olha, temos, mas algumas coisas são facilitadas. O Clio V6, ele já tem um DNA de competição. É um motor entre eixos, todo apoiado na parte traseira do carro, por ser transversal, então ele já é equilibrado, já sai de fábrica com 230 cavalos, a distribuição de peso dele é muito boa. O que nós vamos fazer é melhorar. Então você não vai pegar um carro que, sabe... Não tem nada... É, quer a sua tia fazer a compra e transformar num carro de competição. Nós vamos pegar um carro nervoso, que já nasceu com um DNA de competição, e aí sim você melhorar. Pra quê? Pra dar tesão na hora de guiar, acelerar e sentir o corpo mexer. Esse é o diferencial. Como é o processo de criação de um show car? É um processo demorado, um processo que inicia com essa pesquisa pesada. A partir de lá, a gente divide o trabalho entre o designer exterior, o designer interior e o designer de cores materiais. E cada um vai por seu lado e vai fazer as suas próprias propostas. Nós estamos criando um universo para esse carro agora. Os designers interior e exterior, eles trabalham com desenhos, com modelos 3D do CAD, junto com os modeladores. Os designers de cores materiais trabalham mais perto dos fornecedores mesmo. E como falei, lá foi um trabalho que saiu um pouco do mundo dos fornecedores normais, do mundo automobilístico. Foi mais os fornecedores realmente de tecido e de acessórios do mundo da roupa. Me disseram que você é meio bravinho. Eu tô com um pouco de medo. Eu sou bravo, só não gosto de coisa errada. Leine, cozinha, eu tô falando. Quer ver? Não tô vendo que eu tô gravando? Bom, eu tô louca pra começar, vamos. Estamos fazendo o que conversando aqui? Trabalhar. Bora. E pouco a pouco você vê nascer o carro, você vê nascer os desenhos, você vê nascer o modelo 3D, chegar nas primeiras peças, primeiros tecidos, primeiros protótipos. Algumas joias até nós compramos como referência, relógios, óculos, bolsas, para estar lá no estúdio sempre como inspiração. Bom, Manzini, o Clio V6 já foi inspecionado? É, o V6 tá pronto pra ser depenado. Nós vamos limpar o interior dele, tirar banco, toda essa parte de anti-ruído, tirar peso. Depois, vamos fazer o roll bar. Enquanto isso, meu pessoal já tirou o motor e câmbio, vamos revisar o motor e câmbio, amortecedor, mola, aí ele começa a ser distribuído, volta pra cá, colocamos o amortecedor, câmbio revisado, a embreagem especial, vai pra pintura e volta pra cá pra colocar os itens de segurança e irmos pro check-down no autógrafo. E aí, Manzini, vai ficar bonito? Penso que sim. E o projeto está nascendo, é como um bebê, né, que você faz a concepção, tem um prazo de, não é nove meses, estamos um pouco mais rápido, gostaríamos de ter mais tempo, mas a gente não tem. Estamos chegando lá, estamos lá. E prazo? Tá estourado. Então o que você tá fazendo aí? Vambora, vamos trabalhar. No próximo episódio, vamos ver como a customização passa pela redefinição dos designs interno e externo. Vocês foram pra balada, então? Nós estamos com uma equipe grande, nós dividimos as pesquisas. Vocês sabem que eu tô gravando, né? Deve ter sido chato. Chato mesmo, chato mesmo. É na ****, velho. É no mesmo. É no mesmo. É no mesmo. Obrigado.